Olá, minhas virtuosas, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo fôlego de vida. Obrigada por vocês que estão aqui em mais um vídeo, né? Acompanhando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é aquele vídeo em que a gente fica o quê, meu bem? Rica! Eu sou rica! Rica, sim, em que a gente pelo menos se sente rica, né, gente? Quando a gente vai no mercado e cada vez mais que o tempo passa e cada vez mais que os anos passam, né, mais isso aí fica acentuado na gente mesmo, a gente se sentir rica, né, por estar indo fazer as compras. Eu ainda brinco, assim, com as meninas e com a minha irmã e com a mãe, né, ontem a gente passou o dia com elas e eu ainda brincava com elas. Gente, amanhã eu vou no mercado e há aquela sensação de riqueza, mas em que o bolso parece que fica um pouquinho mais pobre, não é mesmo, gente? Porque as coisas do mercado estão muito caras, né? Mas amém, né? Amém, amém por tudo e por essa oportunidade da gente estar podendo ir fazer nossas compras. Eu quero tirar algumas dúvidas agora de você já no início desse vídeo, gente. Quais são? Primeiro, se você é nova aqui no canal, você não vai ver, e eu sei que muitas pessoas estranham, por isso que eu preciso repetir isso aqui, vocês não vão ver arroz, feijão, macarrão. Por quê, Vã? Porque eu recebo cesta básica da empresa do marido, né? Até alguém, não sei se foi no último vídeo de compra, no último vídeo em que eu mostrei a nossa cesta básica, ou foi no penúltimo, eu não sei. Eu sei que alguém comentou assim, nossa, mas como é que tu recebe uma cesta básica? Como se fosse de governo, né, governamental. Não, é da empresa do marido, tá? Então, todo mês a gente pega uma cesta básica da empresa do marido. Uma cesta básica muito boa, eu sempre mostro aqui pra vocês, então se vocês colocarem assim, cesta básica, Vanessa Virtuosa do Lar, vai aparecer todos os vídeos em que eu mostro nossa cesta básica. Então, vem bastante coisa, incluindo leite condensado, creme de leite, vem bastante dessas coisas. Isso vocês já sabem que eu não compro, né? Mês passado, eu fiz uma mega compra aqui pra casa, foi uma compra muito grande mesmo. E sobrou coisas pra esse mês, como o quê? Eu tenho que comprar pouco shampoo, porque sobrou shampoo, e como a gente compra, eu uso bastante produto da Ibera Paris, né, da Fashion Gold, eu uso muitos shampoos, os cremes deles, então eu preciso comprar muito pouco shampoo. Pros pequenos mesmo, eu tenho shampoo, tenho sabonete, tenho condicionador, que eu comprei mês passado, e ainda tem pra esse mês. Carne vermelha, por exemplo, a gente fez alguma comprinha ontem de carne vermelha, porque a gente compra por semana. Vou deixar alguma coisinha passando aqui pra vocês, que a gente pegou ontem, e a gente compra por semana de carne vermelha. Foi ontem ou foi ontem que o marido comprou, que ontem eu passei o dia todo fora, eu acho que foi sexta que o marido pegou essas carnes aí. Pegou alguns leites também, mas se tiver com valor bom lá, eu trago mais leite, mas ele pegou alguma coisa de leite, eu tenho pra alguns dias leite, mas se tiver com valorzinho bom, eu trago mais leite. Várias coisinhas, gente. Milho, gente, sobrou milho do mês passado, e ainda veio na cesta básica, eu recebo milho, então eu não preciso comprar. Produto de limpeza, várias coisinhas sobraram também, e eu também não preciso comprar. Essa compra de hoje é pra ser uma compra mais reduzida mesmo, porque sobrou bastante do mês passado, né, e acontece que a gente tem coisas que eu compro por semana. Frutas, verduras e carne vermelha é por semana. Eu sempre mostro nos vlogs aqui pra vocês, né, carne vermelha é por semana, e porco eu acabo comprando também, que entra dentro da carne vermelha, né, por semana também. Tá bom, meus virtuosos? Então é isso, espero que vocês gostem, né, que não tenha música lá, que eu consiga mostrar valor, alguma coisa pra vocês, porque eu nunca vi os mercados daqui, gente, tudo com música. A gente não consegue nem falar, nem se comunicar. Mas enfim, bora lá, espero que vocês gostem. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrita, minhas virtuosas, e vamos pra mais um vídeo. Se inscreve no canal. 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 Atacadão e estava fechado hoje, domingo, mas esqueçamos que eles fecham mais cedo. Vim aqui no... nem sei o nome desse mercado aqui. O Stock, exatamente. Eu fico bem perdida, né? Mas é que estou me encontrando. Não. Mas fico perdida, assim, eu gosto mesmo do atacadão. Falou bem, como eu falo bem. Eu falo bem, mas estamos aqui, ó. Vou experimentar esse amaciante aqui, ó, gente. Ai, o Levi botou três aqui. É só dois. Aqui, ó, esse aqui, ó, esse aqui que eu vi por indicação, né? Ai, o Levi não quis ficar no carrinho, gente. Não é mais bebê de ficar no carrinho agora, né, Peru? Ah, não. Ele quer caminhar assim, ó. Quer caminhar assim de mãozinha dada. Não. Vamos ver a fraldinha pra Manoela, gente. Fraldinha. Fraldinha. Esse, mamãe? Essa é tamanho M, não dá pra ela, minha gordinha. A gordinha tá usando G. G é que fica confortável. Trinta e um e noventa com... Ah, tipo no doze, né? Não. Trinta e um e noventa com vinte e seis. E a baby sack? Com quantas? Trinta e duas, só que a vez tem. Ah, não. Então, esse tem G é dela, pai. P. Ah, esse. P. Esse tem G. E, C. M. M, P. Esse não vai. Não, essa não, filho. Eu não vi que tem a foto do M.P. Vamos ver quanto é que tá esse daqui. Cinco e noventa e nove. E a foto da... Nove e noventa e nove. E a foto da mamãe Noel. Eita, eu acho que tem que ser aquele ali, filho. Hã? Tem que ser aquele lá, eu acho. Cinco e noventa e nove. Hã? É a foto da mamãe Noel. Mamãe. Hã? É a foto da mamãe Noel. É! Peguei quinze e oitenta, gente. Baratinho um talquinho. Peguei só um shampoo. Porque ainda tem lá em casa, né? E o óleo? Aí peguei esse seda aqui. Hã? Óleo. Tu teimou com esse óleo, né, filho? É, agora eu tenho que pegar pras meninas. Sete. O Levi, assim, o tempo todo, óleo, óleo. Eu entendendo óleo. Mas o que ele quer com óleo? É óleo. É óleo, gente, que ele quer. Ó, aqui é a parte dos cafés. Vamos ver como é que é. Hã? Não é apimentada, nada. Tapioca eu tenho em casa, gente. Aqui tem umas quantas marcas. Uma marca meia diferente de tapioca. Opa. Tem umas marcas meia diferente de tapioca. Mas tapioca eu tenho em casa. Essas farinhas aí de milho, essas aí eu também tenho. Vamos achar a óleo do Levi. Óleo, vem. Vamos achar o óleo, então. Azeite de oliva eu tenho, gente, ó. Um desses grandes aqui tá 48. Que? Bem capaz. Isso aí é misturado com óleo normal, misto. Não, eu tenho em casa ainda. Tenho óleo de coco também. Tá, agora espera aqui, amor, que eu vou ter que ver isso aqui, ó. Aqui, ó, gente, eu vou levar esse aqui, ó. Só tomate. Esse. Só tomate. Seis e dez. Vem, filho, eu tenho um molho ainda. E depois do que a gente pegou no molho de tomate, misericórdia. Ah, vou pegar óleo. É. É, ó, gente, aqui também tem assim umas maionese. Hã? Não tem o kit, né? Não tem o kit, né? Ai, cadê esse olho? Tem uma tarde aqui de elas até lá, mãe. Odeiriche. Maionese, gente. Tô levando a Odeiriche, ó. Tem uma lá em casa e tô levando mais duas. Porque eles gostam bastante dessa daqui. Aí, molho de tomate, peguei esse aqui, ó. Eu não gosto, gente. Tu não gosta, né? É, vamos ver os temperos aqui. Esse é o tempero, tá? É. Tá vendo? Qual que é esse aqui? Esse é o setenta e nove. Tempero mesmo? Esse é o setenta e nove. Esse não vou ver nada. É só setenta e nove mesmo. Páprica doce. É só o que a mãe vai pegar ali, tá? Um fermento pra bolos. É. Aqui, ó. Pode ser esse. Pode ser? Pode ser. Deixa a mãe ler aqui atrás. Pode ser. Ó, pode ser esse. Deixa eu ver atrás. Então bota ali. Treze e dez esse aí. Treze e dez. Treze e dez. Polvilho azedo a gente tem. Então é o doce. A marca que a gente compra, eles não trabalham. Tá. Oito e setenta. Aquela marca lá, nossa, é a melhor de todas, né? Não tem nem o valor. Esse aqui de baixo, ó. Esse aqui de baixo. Ó, bota ali, ó. Esse aqui. Esse é de papel? Bota ali. Esse é de papel? É, farinha de arroz. Eu acho que eles não trabalham aqui. É? Devia estar essa parte aqui, né? A farinha de arroz. Meus olhos não estão enxergando. Mas tem whey, tem um monte de barrinha, ó. Proteína. Vem, bebê. A aveia, a gente também tem em casa. Então, nós vamos achar. ver o achocolatado deles. Olha o achocolatado deles. Ó, o italac. O italac que eles gostam. Doze, dezenove. Doze, vinte. Olha só o valor que já tá o doce Oliveira, gente. O doce. Doze e quarenta. A gente pagava nove e noventa. Quem lembra? Peguei um pequeno ali, ó. Mas valia muito a pena antes. Agora. Agora. Tá caro, né? Café? Café. Cadê o café? Vê se tu encontra tua Oreo aí. Olha aqui. É. Deixa eu ver. Isso aí não é Oreo, filho. É Oreo, sim. Não, meu amor. É outra marca. Tá aqui a Oreo, ó. Não é esse, né? Ó. A Oreo, ó. Sim, um pacotão. É gigante. É, um pacotão. Mas cada um deve ficar rico. Tá lá, ó. Bota lá pro papai. Ah, agora vamos embora. Ele pegou a Oreo dele e vamos embora, gente. Olha aqui, gente. Da Milka. R$21,90. Não como, né? Tem que comer só de vez em quando que eu passo mal. Mas é... Nunca tinha visto. Ele só queria Oreo. Ele só queria Oreo. Ó, tem outras assim, ó. Olha que chique essa. R$18,90. Olha só. Os palitinhos. É umas bem diferentezinhas. Papai guardou, filho. Olha essa daqui também, ó. Ai, essa daqui é recheada, gente. Acho que essas aqui são importadas, porque eu não consigo nem ler o que tá escrito. Olha aqui, ó. Tá vendo? Elas são diferentezinhas. Ó, assim também. Eu fico bem perdida. Ó, uma isena. Eu fico bem perdida, gente. Tô bem perdida aqui no mercado, na verdade. Ele vai pra casa. Vamos pra casa. Ó, ele quer ir embora pra casa. Já é. Nós não terminamos de fazer as compras. Pega. Ó. Leva lá. É. É a maisena, né? Tem que levar a maisena. Ah, eu não vi. Quanto é que tá maisendo? Quanto é? Vem. Não, não preciso. Obrigada, filho. Vem. Ó, gente. Aí aqui tem uma partezinha assim, mas também não é. Lá no atacadão tem maior, sabe? É maior essa parte assim. Ó. E acabou a parte assim de casa. É só um meio corredor. O Levi cansou. Tá dentro do carrinho agora. Olha o jeito que o Levi tá, gente. Ele machucou o pezinho. E aí ficou triste. Olha aí. Ó, gente. Nunca comprei tão pouca coisa na minha vida. Só pra dizer isso pra vocês. Olha o que eu comprei de carne. Nunca comprei tão pouca coisa na minha vida. Misericórdia. Gente, frustrada desse mercado, sério. Eu sei que algumas de vocês gostam bastante do estoque. Até me indicaram, né? Ele. Mas é a segunda vez que eu venho. A primeira vez eu vim e comprei só umas coisinhas. Hoje eu não gostei. Hoje eu acabei comprando só umas coisinhas também. Nossa, é muito bagunçado. Não tem preço em nada. Não tem várias marcas. Nossa. Que eu não gostei. Sinceramente. Eu não troco meu atacadão. Vocês vão ver. Comprei umas coisinhas mesmo, assim. Pra durar uns diazinhos, né? Ainda bem que tem carne vermelha tudo em casa. Mas, meu Deus do céu. E ainda o Levi quis vir, né? Eu sempre digo que ele cansa. E aí ele quis vir. E ele, quando quis vir pra cá, ele não quis botar meinha. Ele quis botar tênis sem meia. E o Ricardo deixou. Eu não vi. E aí chegou aqui, machucou o tênis. Machucou. O tênis, o tênis acabou machucando ali o pezinho dele, sabe? Atrás. Machucou. Aí ele ficou chateado. Nossa, gente. Só deu errado. Bateu no atacadão, tava fechado. Levi machucou o pezinho. Cansou. E eu não encontrei praticamente nada. Sim. Sei lá. Nem metade das coisas. Mas tá bom. Chegando em casa, eu mostro pra vocês. Eita, um monte de cachorro. Misericórdia. Olha. Tamanho dos cachorros. Gente, colocamos as coisas todas aqui. Gente, eu sei que algumas de vocês, que nem eu falei, né? Gosta desse mercado. Me esqueci o nome de novo do mercado. Você acredita? Stock. É. Mas eu, pra mim, gente, é a segunda vez. É a minha segunda experiência. E não tem jeito, gente. Uma, eu não me encontro lá. Não me encontro, né? Mas não é só por eu não me encontrar. Porque daí a gente pode... A gente foi com o tempo. Poderia ficar mais tempo lá. Mas não é, gente. É uma bagunça. É uma bagunça. A maioria das coisas não tem preço. Tem que estar consultando naquela maquininha. Não tem... Por exemplo, o suco Clyde, não tem. Várias coisas que a gente usa, não tem. Manteiga só pequena. Eu queria pegar aquela manteiga bem grande, sabe? Aí eu vou pegar no atacadão. Várias coisas não tem. As carnes, os frangos. Nossa, assim. O atacadão. Aqui, pelo menos, na minha cidade. Nossa, dá de 10 a 0 no estoque. Sinceramente, assim. E aí, que nem eu falei pra vocês, né? As carnes vermelhas, o Ricardo pegou alguma coisa. Então, ele gastou ali em torno de 300 reais em leite. Aí ele comprou leite de garrafa. Mas agora vocês vão ver que eu comprei... Que o leite tava com um valor bom. Aí eu trouxe mais uma caixa. Aí foi entre o leite e as carnes vermelhas que eu mostrei pra vocês. No iniciozinho do vídeo, tá? A feira a gente faz por semana. Eu acabo... Geralmente mostro em vlog pra vocês. E aí eu termino as carnes. Eu vou pegando por semana também. Carne vermelha, porque é toda quinta, né? Aqui, perto de casa. E aí eu vou ter que ir, gente. No atacadão. E você pode dizer... Porque você não deixou pra ir, então, amanhã, né? Por quê, gente? Porque essa semana a gente não ia ter mais tempo. Hoje era o único tempo que o marido trabalhou. Era pra mim ter ido bem mais cedo, gente. Bem mais cedo. Mas sabe quando as coisas tudo meio que dá errado? Pois então. O que aconteceu? O marido se atrasou pro trabalho. Olha que maravilha, né? Ele se atrasou pra ir trabalhar, gente. Aí ele pegou mais tarde. E era pra gente fazer as compras umas duas horas da tarde. Aí eu ia conseguir fazer aqui no atacadão. Mas como ele se atrasou, aí ele pegou em outro horário. Ele soltou de tardezinha. Que foi quando a gente, então, bateu lá no atacadão, né? E ele já tava fechando. Já tava fechado, na verdade. Só as pessoas que estavam saindo, né? Então batemos ali. Aí tem um outro atacadão aqui na minha cidade. Que é da mesma linha, sabe? Aí a gente perguntou pro guarda. Ele disse que também não estaria. Daí o nosso carro, a gente vai parar agora. Ele tá precisando ser consertado. Então o Ricardo leva ele essa semana pra parar ele mesmo e fazer o que tem que fazer nele, né? Arrumar o que precisa ser arrumado nele. E aí eu moro longe desses mercados. Eu não moro pertinho desses mercados. Eu moro longe desses mercados. Gente, a gente tem gastado tanto com mercadinho de bairro. Então eu comprei o básico que eu vou conseguir usar agora, sabe? E aí é assim que o carro voltar. E aí as coisas, as carnes, né? Terminarem e tudo mais. Aí eu vou no meu atacadão, gente. Vocês vão ver. Bã, como que você gastou isso? Vocês vão ver. Vocês vão ver o quanto eu gastei. Gente, é sem dúvida a menor compra de mercado que vocês vão ver. Nesse canal, em todo esse tempo. Com certeza é a menor compra. Deixa eu mostrar pra vocês mais porque, né? Faltou bastante coisa. E, que nem eu falei pra vocês, muita coisa a gente já tinha aqui em casa. Da compra grande que eu fiz no mês passado, né? Então aqui a gente pegou papel higiênico. E tudo fora das marcas que eu tô acostumada. Peguei um refil de sabonete pra colocar ali, né? Na pia, né? Do banheiro. Aí pegamos três sabonetes assim. Vocês não tão vendo creme dental? Porque tem três creme dental aqui em casa. Então a gente não comprou, né? Aí eu peguei esse sifre banheiro aqui, ó. A máxima limpeza e perfume. Pra limpeza diária mesmo, sabe? Botar dentro do vaso, limpar pia. Pra limpeza diária, sim. Aí peguei esse aqui, ó. Que não tinha o que eu uso. Aí o IPBEC não tinha lá. Procurei pôr tudo. Então eu trouxe esse aqui mesmo. Eu tenho um pouquinho do IPBEC ali. Do mês passado. Daí trouxe esse aqui. Que é um desinfetante, né? Aí eu trouxe esse Baby Soft aqui. Porque foi indicação. Aí agora eu vou experimentar ele esse mês. Eu já fui com a intenção de comprar ele mesmo no atacadão. Mas aí tinha lá, eu peguei. Peguei dois. Aí pastilha, né, gente? Pra dentro do vaso. Peguei dessa vez a pastilha da Pato. Aí peguei também um lustra móvel da IP, ó. De lavanda. Peguei um desse aqui da Brilhante, gente. É o refil do sabão líquido, sabe? Que eu uso mais. É pra roupa novinha, né? Roupa que eu tenho medo que desbote. Aí peguei três detergentes da IP. Não tinha de coco. E eu amo o de coco. Aí peguei um cloro da IP também, né? Um alvejante, um cloro, né, gente? Ó, da IP. Peguei esse... Eu gostei muito de usar o TX100P. Gostei muito mesmo. Eu já ia pegar ele novamente esse mês. Aí tinha lá e eu peguei. Quatro quilos. Esse aqui, Max aqui. Gostei bastante. Um absorvente íntimos. Aí aqui um desodorante. Porque a gente ainda tem e eu compro o meu pela Amazon. Aí comprei um a mais aqui. De... A gente ainda tem shampoo, gente. E aí eu ia pegar o Elceven. Só que lá tava um absurdo, gente. Mais de 30 reais um Elceven. Nossa, aqui no Atacadão eu compro bem mais barato. Então peguei... Se caso demore um pouquinho pra gente ali no Atacadão. Aí peguei um Seda. Esse liso perfeito. Porque a gente tem os shampoos também da Ibeira Paris ali, né? Um talquinho desse tralala aqui, ó. As esponjas, né? Aí é uma por semana aqui pra trocar. Álcool. E aí aqui, ó. Água com gás. Um fardinho. Aí pegamos mais o leite, tá vendo? O marido tinha pego uns de garrafinha, né? E aí pegou agora esse aqui. Pegamos uma caixa que eu acho que... Quanto é que tava lá, gente? Acho que tava quatro reais, quatro e pouquinho. Aí tava barato, né? Aí pegamos uma caixa a mais. Uma toalha de papel. Um refri, esse aqui, ó. Um guaraná zero açúcar. Mas é só pra agora de noite, né? Por isso que pegamos um só. Os suquinhos que geralmente eu pego... Suquinhos, gente, que é o Clyde, não tinha lá. Então também não peguei, né? Aqui peguei um vinagre. Pra completar o que já tem. Aí aqui, ó. Peguei um danoninho. Um desse iogurte aqui. Dois chuchus. Eu queria pegar a manteiga grande, né? Mas aí não tinha. Então peguei uma pequena. Marido pegou uma doriana, aquela light. Duas maioneses da Oderiche. A gente tem mais uma ali. Aí dá pro mês. Um ketchup. Mostarda. Doce de leite. Adoçante, né? O sucralose. Peguei um pedacinho de bacon. Porque também não tinha muita variedade de bacon lá. Só pra gente comer com os ovinhos essa semana. Mas aí depois eu vou atrás. Até no açougue que eu também consigo encontrar. Tem queijo em casa, gente. Acho que o marido não pegou queijo a mais, não. Porque a gente tem queijo ali. Aí o marido pegou presunto. O que mais? Um requeijão. Um fermento químico. Aí peguei esse aqui da Elefante. Só tomate. Um chocolatinho desse. Ele é bem grossinho. A gente não comeu desse aqui assim. Que ele é maiorzinho ainda, sabe? A Oreo que o Levi tava tanto procurando. Uma maisena. Olha a Maria. O tamanho, gente. Da bolacha Maria. Olha aqui. Um pacotão de bolacha Maria. Peguei esse aqui por conta do meu coador pequenininho. Que eu comprei agora. De individual. Aí resolvi pegar um desse aqui também. Aí de filézinho de sassã. Esse aqui tava R$19. Aí peguei dois pacotinhos. Pra alguns diazinhos dar. Depois eu pego no atacadão. Peguei um pacote dessa Bem Brasil aqui. Ela não tava nada em promoção. As que estavam em promoção, gente. Era um batatão tão feio. Tão feio. Esse aqui tava R$29. Eu acho que tá dentro do preço, né? Quando ela tá em promoção aqui no atacadão. Eu pago R$22. Aí eu paguei R$29 lá. Mas é que as outras não tinham como trazer. E aí a gente quer fazer agora de noite. E aí era uns batatão assim muito feio, sabe? Então eu peguei essa. Peguei uns limãozinhos, que não tem mais. Pra gente tomar com água com gás, né? Aí lenço umedecido, fraldinha. Ó, caiu aqui. Eu peguei batata palha, farofa, polvilho doce. Porque a gente tem azedo em casa. Eu tenho também tapioca. O que eu não tenho, e não tem, não tinha lá. Mas aí tem aqui perto de casa, é a farinha de arroz. Aí eu vou comprar farinha de arroz, que eu faço a mistura com polvilho doce, né? Pra fazer bolinhos pra eles. Mas lá não tinha. Leite integral, assim, pó. A gente compra sempre. Porque é o marido que toma com café, gente. Na verdade, ele compra só pra ele. É só ele que toma. E aí a Yasmin, às vezes, vai fazer algum docinho, recheio de bolo. Acaba que ela também usa, né? Mas a gente mesmo não toma. É só o marido que toma. Ele mistura, assim, no café passado, sabe? Ele gosta. Três pacotinhos de queijo ralado. Um pepino desses em conserva. Café milita desse grande. Um salgadinho, assim, pra eles roer mesmo. Por agora. Também não tinha os meus temperos. Eu peguei só chimichurri e papo cadoce. Eu tenho alguma coisa ali. Peguei um desse prontinho aqui. Um bicarbonato. Um creme de leite e um leite condensado. Pra completar, né? Porque veio na cesta básica também. A chocolatado desse talaque. Peguei mais ovos. Aqui é 30. Então, uma cartela com 30, ó. E o marido pegou pão também. E aí foram essas aqui as comprinhas de hoje. Ó, gente. Ali o valor total deu 695. Foram 78 itens ali, ó. Deu 695. O marido gastou uns 300 reais. Quase 300 reais nas carnes e no leite. E no queijo. Né? Então, deu aí... Vamos com 700? É, deu aí uns 950 reais as compras. Agora deu aqui, né? Quase 700. 600, 695. E... O marido gastou ali uns 250, 300. Então, deu mais ou menos, é isso, né? Uns 900 reais. Se eu ver. 700, 890. É, uns 950 reais, mais ou menos. As compras que a gente acabou fazendo, né? Mostrando ali a carne que eu mostrei pra vocês. E aí, o marido também tinha pego um queijo também. Tá bom? Então... É, bem diferente das minhas compras que geralmente são, né, gente? Que geralmente é uma tripa enorme, né? Mas é que vocês viram, ó. Que uma, que nem eu disse pra vocês, sobrou bastante coisa do mês passado. Algumas coisas, né? E outras eu acabei não encontrando ali. Aí eu vou comprando agora durante o mês. Mas quando eu comprar, eu acabo gravando em vlog mesmo pra vocês, né? Coloco dentro de vlog e aí vocês vão vendo. Mas, é... Não foi uma experiência, assim, muito boa, não, gente. Mas tá aí, né? Que Deus abençoe sempre o nosso alimento, né? A nossa dispensa. É motivo de glorificar a Deus, né, gente? A gente pode lavar a nossa roupa. Tomar um banho, né? Enfim, fazer a nossa comidinha. As crianças ter o mamazinho, o leitinho, né? Então, tudo isso é motivo de agradecer mesmo. Vou guardar, gente, isso aqui. Que a gente quer ver se façam ainda umas batatinhas pra gente comer. Vai ser o nosso lanche da noite, sabe? Desse domingo. Umas batatinhas. Gente, acabamos de tomar um cafezinho janta. As meninas fizeram aquela batata na airfryer, sabe? E aí... Ovinho. E aí encerramos a nossa noite de domingo com um lanchinho abençoado. E deixa eu dizer uma coisa pra vocês, minhas virtuosas. Teve uma virtuosa que me perguntou também, assim... Eu não vejo os lanches, né? Do Davi pra escola. A escola deles não pode, gente. Vocês sabem que eu fiz a rematrícula agora do Davi? Porque a Yasmin, né? É o último ano. E a gente assina um termo, gente. Não pode. Não pode levar bala. Não pode levar chocolate. Não pode levar nenhum tipo de lanche. Quando a gente coloca eles nessa escola que o Davi tá, já é assinado um termo, sabe? E todo ano que a gente faz a rematrícula, a gente assina esse termo. Que não pode levar nenhum tipo de lanche. Eles só consomem aquilo que é dentro da escola mesmo, né? A escola tem nutricionista e tal. Então, o cardápio deles vai ali no portal da escola e eles têm ali o cardápio antecipado. Já sabem o que vai ser naquele dia, né? E eles lancham o lanche que a escola proporciona mesmo. Que são lanches bem bons, não é... O lanche ali da escola deles não tem comida, né? Que geralmente é, né? Tem ali eu mesma. A escola, sempre que eu estudei, tinha comida, né? Não, a escola deles não. É sempre lanche mesmo. Então, pão com frango, pão com atum, sanduíche, pão de queijo. É lanches bem variados. Sempre acompanhado de um suco, uma achocolatada, alguma coisa assim. E aí eles não podem. Por isso que vocês não veem lanchinhos pro Davi. Eu não trago ali, né? O que a gente vê bastante, né? As mães já trazem ali as bolachinhas, né? Uns pãozinhos. Coisas assim pra lanche. Eu não preciso, gente. Poupa até nisso. Olha que bênção, né? Até nisso a gente acaba poupando, né? Que é no lanche deles. Tá bom, mas virtuosa? Então, eu vou terminando esse vídeo com vocês por aqui, né? Essa compra aí de mercado bem diferente, né? Porque acabamos indo em outro mercado. E que nem falei pra vocês, né? Me senti um pouco perdida e tudo mais. E não encontrando várias coisas que eu tô acostumada. Mas tá tudo bem, gente. Foi uma bênção mesmo assim, né? O Senhor aí tem abençoado a nossa mesa, né? Abastecido aí nossos armários, geladeira. Isso é motivo de agradecer a Deus mesmo. Tá bom, mesmas virtuosas? Fiquem na paz, Senhor Jesus Cristo. E vocês vão acompanhando aí durante os vlogs, né? Aquilo que eu for comprando de extra. Se eu estiver gravando vlog no dia, eu mostro pra vocês, tá? Beijo. Amo vocês. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça. Que Deus ama muito vocês. E nós também. Tchau, Tidão e... Tchau!